Eee Corona Os cara ai rapaziada Olha o homem e as homens Peguei uma tia pescando aqui rapazi Eita pescando? Carai Que porra é essa? Matou, matou, matou Pode retirar a mascara ai por favor O que que assaltaram ai mais cedo? O cara tá vendo verde né Não, a polícia pode Vou colocar a mascara aqui Tem nada pra passar O teu polícia, me da um pouquinho Os cara reclamando que eu to de má franca É isso ai Ah, vou peixar na boca É isso ai É bom peixe que afujou a areia rapazi Pega o peixe ai pra mim menino Vai chover de piranha aqui em volta A piranha da tua mãe Filha da Cabelo descolerante Vai pegar essa porra Ae Se tu quiser pegar É isso ai Caralho de ropa Caralho de ropa Ae É É Mano Bro Fala ai Fala ai Fala ai Qual foi? Consegue me dar um pouquinho disca? Consigo não É nóis Os cara toda hora mano Caralho Tretando ai pedindo bagulho Toda hora São protegidos pela Ae Tretando ai O que é isso? Caralho, não é fácil, não é? É FTS, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse vídeo aqui, rapaziada, é só para nós ficar sabendo. Assim que o universo paralelo, a coisa que dá para fazer só pescando. Só pescar isso, só não vou pescar isso. Estou enchendo o bolo, só que pescar isso. Agora vou vender os peixinhos aqui e vocês vão ver a quantidade de grana que está dando. Se liga, pega a visão. Vai dar as lombarias mais caras. O lombarias que dá mais grana. Nove lombarias vou vender. Nove, não. Nove, nove lombarias. Olha quanto que vai dar. Três mil e seiscentos K. Nove lombarias. É o peixe mais caro é o lombarias. Lombarias, traíra, piranha, tilápia. Lombarias... Acho que é lombarias, traíra e tilápia. Acho que dá mais. Ó a tilápia. Dez. Olha lá, ó. Cinco K, mano. Calica. A traíra tem sete. Três e seiscentos. Com cinco, são oito e seiscentos. Com três. Oito. Onze e seiscentos e dez. Onze e seiscentos e dez. Rapidinho. Onze K, seiscentos e dez. Mais três. Onze K, seiscentos e dez. Três, pirarucu. Onze K, trêscentos e dez. Treze K, setecentos e dez. Onze K, setecentos e dez. Ó, três girininhos. Girininhos ou mais? Mechuruca. Treze K, setecentos e dez. Treze K, setecentos e dez. Quatorze... Quatorze K. Quatorze K, trezentos e dez. Rapidex. Gastei vinte e cinco isca, mais ou menos. Ó, sobeu dezessete. Não, deu mais. Dezessete, vinte e três isca. Gastei menos vinte e três isca. Tem dezessete isca ainda. Dezessete... Vou pegar mais... Mais três. Mais... Vinte e três. Mais três, ó. Vou gastar essas vinte daí. Veio vinte isca. Bora lá. O cara pedindo isca pra mim vindo comprar aqui. Esses não são viados, né? Valeu, rapaziada. É nóis, então. Vocês viram de grana que dá? Pô, rapidinho. Fiz uma grana top. Yeah. Beio.